No ano passado, a decoração de Natal na Avenida Getúlio Vargas encantou os patenses e os preparativos para o Renascer Natalino 2022 já começaram. A segunda edição do Renascer Natalino foi lançada no mês de agosto em Patos de Minas. O projeto une empresas e voluntários para proporcionar uma experiência única no Natal. A idealizadora do projeto, primeira-dama de Patos de Minas e deputada estadual eleita, Ludmila Falcão, comenta as novidades do projeto, que será inaugurado neste sábado. Olá, meus amigos da Jovem Pan. É com muita alegria que eu venho falar aqui para todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos vendo, que dia 12 de novembro, às 19 horas, nós estaremos acendendo as luzes do Renascer Natalino aqui em Patos de Minas. E às 21 horas nós teremos, dentro da Catedral de Santo Antônio, o Coral do Sesc. É desde fevereiro que nós estamos projetando o nosso Natal, feito com muito carinho pela equipe do Renascer Natalino. Já está sendo montado as luzes de Natal, já tem também quase três meses. Então, é um trabalho muito gostoso que a gente faz em prol da nossa comunidade, em prol de todos os patenses e visitantes, para que a gente traga esse aconchego do Natal, que a gente sabe que é muito importante, para a gente manter esse espírito natalino vivo. Então, vamos todos celebrar. Convido vocês para estarem conosco, para o Falcão entregar a chave da cidade, para o Papai Noel e as luzes serem acesas. Um grande beijo de luz de Falcão. Espero todos vocês. Fiquem com Deus. Sucesso em 2021. A decoração da Avenida Getúlio Vargas encantou os patenses e os visitantes. A projeção 3D na Catedral de Santo Antônio está confirmada. A expectativa é que o Renascer Natalino também movimente o turismo local. Reportagem de Gustavo Galvão.